Namaskaram Sadhguru. A primeira pergunta é de Hittika. Sadhguru, de onde ela é? Ela é de Bangalore. Sadhguru, li recentemente que na Itália os golfinhos estão se aproximando da costa. Na Polônia, os veados estão andando na rua. Na China e em muitos outros países, a poluição diminuiu. Isso é a maneira da natureza de nos ensinar uma lição? Bem, nós somos chamados de seres humanos. Nenhuma outra criatura nesse planeta é referida como um ser. Nós somos seres humanos. Isso significa que a qualificação básica é que sabemos ser. Infelizmente, a humanidade está tentando desafiar isso. Bem, eu tenho dito isso de várias, várias formas. Se não aprendemos a fazer as coisas certas conscientemente, a natureza nos ensinará de uma maneira muito cruel. A coisa mais importante nisso tudo é a própria população. No momento, o que nos está incomodando com esse corona? Há uma densidade populacional que a faz pular por todo o lado. Mas ninguém quer falar sobre isso. Em geral, os líderes do mundo não abordaram isso, porque ninguém quer ir contra grupos religiosos, que são sempre contra isso, por algum motivo. Isso está acontecendo por tempo demais. Então, uma coisa básica é a população. Esse é realmente o único problema, se você me perguntar. Ou seja, nós somos legais, mas é que somos muitos. Agora, nós administramos a morte com as ciências médicas, vacinas e tudo mais. Uma vez que tomamos a morte em nossas mãos, é apenas de bom senso tomar o nascimento também em nossas mãos. Mas cremos que é a obra de Deus. Morte, nós queremos garantir que temos responsabilidade sobre ela, e nós vamos cuidar disso. O nascimento também deve ser tratado da mesma forma. Se a morte for adiada, o nascimento precisa ser adiado. Isso é uma coisa importante. A pegada humana tornou-se tão grande, tão enorme, que não há espaço para outras criaturas viverem. Agora, isso pode não ser cientificamente correto, provavelmente não é. Mas, suponha que você seja um vírus. Suponha que você é um vírus e mora em outros animais. e a população animal está diminuindo e diminuindo. Você não escolheria um novo habitat? Talvez tenha sido isso que o vírus fez, porque não há animais suficientes. uma coisa é que os animais selvagens têm se dissipado de uma maneira muito trágica. Outra coisa é que, todos os dias, outros animais estão sendo abatidos em um ano. Estamos abatendo mais de 70 bilhões de animais como alimento. 10 bilhões de pessoas matando 70 bilhões de animais em todo o mundo. Tenho certeza de que não estamos comendo isso tudo, mas é o quão brutalmente estamos vivendo. Portanto, se os animais hospedeiros estão desaparecendo, talvez o vírus esteja sofrendo mutação até mesmo para um ser humano. Isso não é... não estou falando de ciência, apenas lógica simples. Se você fosse um vírus, não faria isso? Definitivamente você faria isso, porque se seu habitat está desaparecendo, você gostaria de encontrar novos habitats, novos lugares para sobreviver. Então, de certa forma, é... Mas não é hora de falar sobre essas coisas, não é hora de dizer que você fez isso, então é isso que está acontecendo e que você merece. Não, não é hora para isso. Este é o momento para uma ação sensata. Se as pessoas estão infectadas e sofrendo, elas precisam de sua compaixão e atenção. Não é hora de falar sobre tudo isso. Mas, a longo prazo, devemos pensar sobre essas coisas que, se não abrirmos espaço para todas as outras criaturas sobreviverem nesse planeta, então você verá. Nem mesmo nós seremos capazes de sobreviver, porque nossa vida não é independente de todas as outras criaturas, particularmente micro-organismos. Eles fazem muito parte da nossa vida. Você pode viver sem seus parentes e amigos, mas não pode viver sem micro-organismos. Eles estão fazendo tantas coisas acontecerem. Pelo que você sabe, esse vírus também pode se tornar amigável após um período de tempo, porque assim que esses patógenos funcionam, eles estão procurando um lugar para viver e prosperar. Então, a atividade deles está andando de uma certa maneira. Trata-se de um ensinamento? Veja, em toda situação há um ensinamento. Se estamos dispostos a aprender, se você estiver disposto a aprender, calamidades não acontecem. Todo dia, a todo momento, há um ensinamento, há um aprendizado, mas, infelizmente, não aprendemos. Esperamos que as calamidades aconteçam e depois queremos filosofar sobre isso. Por favor, não filosofem. Por favor, não saia dizendo, bem, nós pegamos e você, realmente nós merecemos ou as pessoas merecem. Aquelas pessoas que fizeram isso merecem aquilo. Deixe essa bobagem. Isso não nos levará a lugar nenhum. Agora, o importante é ver como não transportar o vírus. O importante é que você não se torne um vetor, que você não seja infectado. Certifique-se de que ninguém mais seja infectado. A coisa simples no momento é a distância, distância de tudo. Essa é a hora de ficar sozinho, é a hora de voltar-se para dentro. Bem, estou tentando lhe tornar espiritual há muito tempo. Parece que você precisa de um vírus. Tchau. Tchau.